Ah tá, tem um aniversariante muito especial, tá completando mais um ano de vida exatamente hoje, que é o nosso querido Leonardo. Parabéns. Leonardo hoje tá completando mais um ano de vida. Parabéns Leonardo. Nosso aniversariante nasceu com o nome de Enival Costa, em Goianápolis, estado de Goiás. Mas quem completa 36 anos hoje não é o Enival, e sim o cantor Leonardo. Olha ele aí em 1987, ao lado de seu inesquecível irmão Leandro, um ano após lançarem seu primeiro disco. Este é o Musicamp, um programa que na época foi um dos pioneiros em divulgar a nova música sertaneja. Se é do seu modo, não acho direito. Você se defende, só quer do seu jeito. A gente se abraça, se morde, se queixa, depois de se afasta, chorando, se beija, e descobre o quanto ainda se ama. Damos um salto à caça, e vemos agora Silvio Santos entregando o troféu imprensa para a dupla. A dupla Leandro e Leonardo. Leandro e Leonardo. Ainda em 92, vemos o programa de vídeos reapresentando uma matéria feita pelo Aqui e Agora, quando duas fãs são levadas ao camarim de Leandro e Leonardo e não percebem que os dois estão disfarçados de técnicos de televisão. Vejam a surpresa. Ai meu Deus do céu, esse pessoal me arruma a cada uma. Vamos até 1994 com Leandro e Leonardo cantando pela primeira vez ao lado dos amigos Titãozinho e Chororó e Zezé de Camargo e Luciano, num sabadão sertanejo especial. No mesmo ano, a dupla aparece no Domingo Legal cantando Em Nome do Amor. Em Nome do Amor, vamos viver em paz. Me dá um beijo de paixão, paixão, despeja nunca mais. E dando uma canja especial à capela. Eu tinha uma vida boa com o Azaghal, minha patroa e quatro barrigos de mim. Eu tinha dois boicarreiro, muito porco no chiqueiro e um cavalo bom manhã. Espingarda, cartucheira, 14 vaca leiteira e um arroz ao robo manhã. Mais uma imagem marcante de 1994. Leandro e Leonardo cantam em homenagem ao eterno campeão Ayrton Senna no programa Hebe. Senna, 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 ele não fazia senna. E ainda em 1994, num especial gravado durante uma apresentação em Goiânia, que mostrou também algumas opiniões sobre assuntos como dor de amor. Eu já senti dor de amor. Muita, muita dor. Mas passa, né? Nada que o tempo não destrói, que o tempo não apague. Sonhos. Jogar futebol no Maracanã. Junto com o Zico, aquele povo, aqueles jogadores do Flamengo. Leandro, Adílio, aquela turma boa que foi quando era o Flamengo mesmo, né? E sobre malandragem numa divertida discussão com o irmão. Eu não tenho nada de malandro em mim, né? Aham. Deus está vendo. Deus está vendo. O Leandro, eu acho que é o mais malandro, viu? Agora estamos em 1997 com o videoclipe da música Essas Mulheres, gravado no Japão. O ano ainda é 97 e este é um momento divertido. Ao lado de Alexandre Pires, acordando o Leandro num hotel em Uberlândia. 1998 produz muitas imagens na vida de Leonardo. Aqui encontramos Leandro e Leonardo se apresentando em Bragança Paulista. Seria a última vez que os dois subiriam a um palco juntos. Todo mundo está, eu que não sou santo, também estou no meio. E novamente no palco no mesmo ano, mas já sem a presença do irmão em Jacareí. Por isso é que eu canto, não posso parar, por isso é que eu canto, não posso parar. E aí está Leonardo, ainda em 1998, em sua primeira aparição solo no Domingo Legal, cantando Um Sonhador. E vou achar um toque do destino, um brilho de molhar, sem medo de amar. Não vou pensar de ser um sonhador, pois sei como encontrar no fundo dos meus sonhos. Um sonho, um sonho, um sorriso, um sorriso, um sorriso. Essa imagem de Leonardo cantando ao lado de Ronaldinho é exclusiva e foi feita durante a Copa da França. Cantar ele canta, mas será que ele sabe jogar futebol? E quando vem a lucidez, eu estou sozinho outra vez, e então eu volto a conversar com minha tristeza. Em 1999, encontramos Leonardo tendo seu camarim invadido por Otávio Mesquita. Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Olha o batatão, gente! Isso é batata! Rapaz, você está puxando ferro? Puxando ferro, está brincando. Agora puxar ferro. Dos tempos de roça em Goiás até os dias de hoje, Leonardo parece manter-se o mesmo rapaz simples. E apesar da dor da perda do irmão, e na medida do possível, sua imagem é sempre a de uma pessoa bem humorada. Esperamos que a alegria de viver volte ao seu coração, e que não te abandone nunca mais, Leonardo. Fé em Deus, e tenha sempre a certeza de que tudo no final vai acabar bem. E se não está totalmente bem ainda, é sinal de que ainda não acabou. Mil beijos e feliz aniversário! Aí um aplauso carinhoso para o Leonardo. Eu não sei onde é que o Leonardo está nesse momento, mas se estiver nos vendo aí, abração com você. Gosto muito de você, super-futado, viu, Leonardo?